Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje conclui o discurso de Jesus de envio dos seus Apóstolos, mas Jesus conclui esse discurso com algumas palavras um pouco escandalosas. Ele diz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim separar pai de filho, filha de mãe, vim colocar uma divisão dentro da família, é isso mesmo. Ou seja, não somente, Jesus diz, quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim, mas a Igreja não transmite um Evangelho da família? Bom, veja, aqui é importante nós compreendermos o que este Evangelho quer nos ensinar. Não é um Evangelho contrário à família, é um Evangelho que nos mostra quem é a verdadeira família. Ou seja, vamos nos recordar que a família não é simplesmente um vínculo de sangue, ela é, sobretudo, um vínculo espiritual. Os animais têm vínculo de sangue, mas eles não têm família. Não existe família entre os animais, não existe vínculo entre pai e filho no mundo animal. Ou seja, ali, uma vez que você nasceu, você pode amamentar até por alguns anos, alguns meses, mas depois se vira nego. Você tem que se virar. E aqui nós temos que compreender que para os animais, os vínculos familiares, eles de fato não existem. Uma vez que o animal é adulto, acabou o vínculo com a mãe, por exemplo. Mas por que é que nós, seres humanos, temos família? Nós temos família porque nós temos alma. Portanto, nossos vínculos são muito mais do que um vínculo simplesmente de sangue, é um vínculo espiritual. Ora, Jesus aqui, ao enviar os seus apóstolos, ele está gerando uma nova família, a Igreja, uma família verdadeiramente baseada nos vínculos espirituais, que é a única forma que uma família pode se dar certo. Então, aqui nós vemos a grande verdade, ou seja, os vínculos de sangue não serão suficientes. Os vínculos de sangue, meramente vínculos de sangue, irão nos colocar naquilo que é a dinâmica da lei da selva, vai nos colocar como animais, não é? Mas se nós tivermos vínculos espirituais, as coisas ficam diferentes. E como é que nós vamos ter vínculo espiritual uns com os outros? É quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o amor a Jesus que faz esta família espiritual. Hoje, pela providência divina, nós celebramos o dia de São Bento. São Bento, o grande pai do Ocidente, foi um monge extraordinário que com a sua santa regra gerou muitas e numerosas famílias espirituais em toda a Europa. Não somente na Europa, hoje podemos dizer no mundo inteiro. Mas eu digo sobretudo na Europa porque verdadeiramente São Bento mudou a história do continente europeu e, portanto, por consequência, a história da humanidade. Num mundo que já estava marcado pela barbárie, pela desagregação, primeiro porque vieram os bárbaros que destruíram o Império Romano, depois porque vieram os vikings e tantas outras confusões durante a Idade Média. Os mosteiros que foram gerados e onde se viveu a regra de São Bento foram verdadeiras famílias espirituais que foram um farol, uma luz e nos colocaram dirigidos para aquela que é a realidade verdade que nos une verdadeiramente, que é Deus, que é o Cristo. No nosso site, no frontispício da página, vocês encontram lá, Cristo nil preponere, é uma frase que está na regra de São Bento. Nada podemos antepor a Cristo. É o Evangelho de hoje, é o Evangelho que diz que quem amar mais a qualquer coisa antes de Cristo não é digno de Cristo, mas se nós colocarmos Cristo acima de tudo, aí sim, seremos família, seremos um raio de luz sobre esta terra tão conturbada, um sinal de unidade no mundo caótico que se desagrega. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.